Olá, bem-vindo a mais uma aula extra. E nessa aula aqui eu quero mostrar um sistema bem bacana para você identificar as melhores hashtags para a publicação no Instagram. Vocês sabem que é permitido publicar até 30 hashtags em cada postagem no Instagram e muitas pessoas perguntam em qual melhor local, nos comentários ou na própria postagem. Daí depende muito da sua opção, tá? Você pode publicar nos comentários, vai ficar mais clean o seu post ou você pode inserir no seu próprio post abaixo da sua legenda. Então o nome do sistema se chama All Hashtag, tá? Vou deixar aqui o site para vocês e vocês vão acessar esse link. Ele é gratuito, pelo menos para essa pesquisa de hashtags, tá? Então você vai selecionar essa opção aqui, Generator, tá? Então aqui nesse campo você vai digitar a palavra que esteja relacionada ao seu post, a sua publicação, tá? Por exemplo, você fez uma postagem, uma publicação que ela é relevante para o seu público-alvo, que são os empresários. Então se você colocar aqui Empresário, vou colocar sem acento, tá? Empresário. Aí você vai clicar aqui em Generate ou dar Enter, tá? E aí ele vai gerar as melhores hashtags relacionadas a essa palavra, tá? Então aqui já começa a aparecer, ó. Empresário, empresários, empresários jovens. Então assim, interessante que você, antes de copiar essas palavras, você analise e veja se está de acordo com o seu negócio, tá? Empresário exitoso, empresários sofisticados. Então tem que ver se está de acordo com o que você almeja, tá? Mas ele dá vários blocos de hashtags, tá? Então aqui já apareceu outro bloco com outras opções, empresário digital. Então são algumas ideias de hashtags que você pode utilizar nas suas postagens. Por exemplo, assim, empreendedor. Vamos ver. Ele deu as 30 hashtags, tá? Empreendedorismo jurídico, empreendedor online, empreendedores Brasil. E aqui ele deu mais três blocos de hashtags, ó, voltadas à palavra empreendedor, tá? Então é uma ideia para as suas publicações, né? Porque às vezes nos falta uma ideia de hashtags, porque as hashtags fazem muita diferença na publicação, porque elas atingem outros públicos, né? Pessoas que estão aí buscando aquele conteúdo que está relacionado à hashtag. Então é importante que você insira hashtags. Já falei aqui no curso, insira hashtags tanto nas publicações, quanto nos stories. E publique também hashtags lá no IGTV. Você pode inserir hashtag na descrição do vídeo do IGTV e vai ajudar bastante. As hashtags precisam estar alinhadas com o conteúdo que você deseja transmitir, tá? E com o público-alvo almejado. Então esse site é bem interessante, você pode utilizar, não precisa fazer cadastro. E ele dá aqui, ele gera as melhores hashtags para você utilizar nas suas publicações, tá bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Um abraço!